Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a GeoPolitico Simulator Páscoa aqui no canal do Aka. Muito mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, como vocês sabem, nós estamos jogando com o Brasil do último episódio. Nós fizemos várias mudanças e, principalmente, pedimos dinheiro do FMI, colocamos nossa balança finalmente positiva, tivemos nosso primeiro superávit de trimestral, ou seja, sobrou dinheiro pra gente, ao invés de a gente emitir dívida. Então, as coisas estão indo muito bem, obrigado, né? Contudo, nesse meio tempo, eu venho sempre tirando dinheiro aí da saúde, da educação e tal, realocando uma determinada quantia aqui e tentando diminuir os gastos públicos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá nosso orçamento. Nosso orçamento nesse momento, aqui tá contando como déficit ainda, nosso orçamento nesse momento, por exemplo, do serviço de dívida, tá em 5,6%. Mas por quê? Porque a nossa dívida, ela deu uma subida, né? A gente tava diminuindo ela, só que daí ela deu uma subidinha, olha só. Perdão, não é o superávit que eu quero mostrar, eu quero mostrar a dívida pública. Ela chegou aqui a 91,3% do PIB, era 90, né? Chegou a 91,3% e agora nós derrubamos ela pra próxima de 90 ali, né? Nesse momento, se a gente olhar aqui, a gente tá com 90,3%, nós começamos com 90,53%. Ou seja, nós subimos a dívida, descemos ela de novo, e agora a gente tá com a mesma dívida que nós tínhamos lá no início do jogo, com tudo, com tudo, com tudo, com um superávit monstruoso, né, pessoal? Porque se a gente olhar aqui, o superávit em relação do PIB tava em quase menos 7%, tá vendo? E agora a gente já tá aqui com 5,1%, mais ou menos, né? 4,27%, certo? De superávit, tá sobrando dinheiro, isso é maravilhoso. E lembrando que as nossas principais dívidas aqui, né, os principais montantes aqui que a gente deve, tá bom, a gente tem uma dívida interna bem grande, então quanto maior a taxa de juros, maior é o juro que a gente paga em cima dessa dívida. Manter a taxa de juros alta não é exatamente interessante aqui pra gente, mas tá tudo bem. O ponto que eu quero chegar é que nossa maior dívida aqui pra uma outra pessoa fora do Brasil é com o banco FMI. E com a FMI de tempos em tempos, se você estiver indo muito bem, né, no seu controle ali e tudo mais, você consegue perdoar essa dívida, ou seja, a dívida é extremamente controlada aqui pra gente, né? Era esse o ponto que eu queria mostrar. Outro ponto que a gente quer dar uma analisada aqui, pessoal. Nós queremos vir aqui em população, vamos dar uma olhada aqui como é que tá PIB per capita. PIB per capita, só nesse tempo aqui que nós ficamos, ó, aumentou muito, né? Aumentou 400 reais aqui, nesse caso é dólar. Enfim, 400 dólares por cabeça, tá vendo? PIB per capita. Maravilhoso. Índice de pobreza, né? Índice de pobreza, outra coisa aqui pra gente analisar isso aqui. Isso aqui é muito bom, galera. Nós saímos lá de 23,04 pra 22,19. Quase 1% diminuído aqui em questão de índice de pobreza. E felicidade interna, né? A gente subiu o nosso fator de felicidade. As coisas estão muito bem, obrigado. A taxa de natalidade tá se mantendo, tá ok, a gente não investiu nesse ponto. E a taxa de mortalidade infantil tem diminuído também, mas é uma diminuição bem pequena, né? A expectativa de vida aumentou em um ano. Legal, ok. Eu queria analisar essas coisas aí com vocês pelo seguinte. A eleição tá chegando, tá? Nós vamos ter que fazer algumas coisas. E pra me preparar pra essa eleição, nós vamos ter que fazer reuniões com algumas pessoas importantes aqui, tá? Quais pessoas importantes são essas, galera? As principais são os homens de negócio. Sempre tem um homem de negócio que ele é inclinado pra esquerda e tem alguém que é inclinado pra direita, tá vendo? O cara da esquerda, ele tá super feliz comigo. O cara da direita, ele não tá nada feliz comigo, tá vendo? De qualquer forma, o que a gente vai fazer? Marcar reuniões com esses caras, tá? Marcar reuniões com esses caras, olha só. Vamos agendar reuniões com eles. Vamos conversar com eles. Vamos ver se eles conseguem entregar um pouco de dinheiro aqui pra gente, pra que a gente faça nossas eleições, tá bom? Deixa o jogo correr aqui um pouquinho, eu já volto com vocês. Olha só, a primeira reuniãozinha aqui, eu não me lembro o que eu queria com esse cara. Peração de café, champanhe, radiante. Os caras deveriam se orgulhar de você. Ah, ah. Não tem problema. Ok. Aparentemente, esse cara aqui, ele vota na nossa lei, né? Não pode ser que ela ainda passe. Recomenda a galera votar em mim, vai. Não se pânico, eu vou olhar em mim. Ok, beleza, ok. Thank you. Apareceu na TV? Não me lembro pra quê, mas aparecemos aí, é nóis. Galera, olha que insano isso aqui, ó. Inauguração de campo universitário, tá vendo? Então fizemos a inauguração aqui. Neste momento, temos mais campos universitários aí pra galera, né? A gente vem aqui nas construções, ó. Temos 28 centros universitários nesse momento, que é o nosso objetivo. Nós começamos lá com 26, a gente construiu dois. Lembrando que isso aqui é bem caro, ó. Bem carinho, tá vendo? A gente quer fazer mais universidades ainda, galera. Vamos deixar a galera aqui educada. Campeonato Mundial de Natação. Como é que foi? Completamente fora de... Oh, what? Oh, no! Ups! Mais uma reuniãozinha aqui com o secretário. Café, não quis? Champanhe? Beleza, tá radiante? Beleza. Orgulho do seu líder? Legal. Que tal você apoiar minha lei? Beleza. Ok, apoia aí. Apoia aí. Apoia aí. Apoia aí. Certo? Maravilhoso. Que tal você recomendar pra galera votar em mim? Não panique. Ok, beleza. Ok, tamo junto. Vamos lá. Obrigado. Você demonstrou determinação na redução da desigualdade e injustiça social. Você tem a minha gratidão. As pessoas em situações mais precárias encontram esperança e orgulho nelas mesmas. Muito obrigado. Esse aqui é o Pedro de Sulgas, presidente da Fundação e Partilha de Solidariedade Humana. Vou marcar reunião com ele também. Sabe por quê? Ah, não dá. Ah, que pena. Ah, jurava que dá, mas não dá. Tá bom. Ok. Legal. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu confesso que me assustou um pouquinho. Deixa eu clicar aqui, galera. Na bandeira do Brasil. Crescimento. 9,12%. Galera, 9,12% é muito alto o crescimento, tá? Vocês deveriam pensar. Poxa, Waka. Tá maravilhoso. Você tá crescendo o PIB e isso tudo. Tá maravilhoso. Mas não é. Sabe por que que não é, galera? Porque esse nível de crescimento, ele vai aumentar minha dívida. Ele vai aumentar muito. Minha dívida não. Perdão. Minha inflação, tá? Ele vai aumentar. Olha lá. A curva de inflação subindo, ó. Exatamente. Isso aqui é o problema. Isso aqui é o problema. A curva de inflação deu uma subida aqui, tá vendo? A gente vai ter que aumentar um pouquinho as taxas de juros. E não é legal. Porque a gente não tem dinheiro em caixa. Isso aqui significa simplesmente pagar mais juros. Precisa, galera. It is what it is. Vamos com 9,5% aqui, vai. 9,5%. Vamos aumentar um pouquinho. Depois, qualquer coisa, a gente dá uma porradinha a mais pra cima. 9,5% é pesado. Vamos lá. Mais uma reuniãozinha. Essa mulher aqui, ela não gosta de mim. Vamos ver se a gente consegue fazer. Café. Campanha, aceitou? Tá encantadora. Legal. Não, amante não. Deveria se orgulhar de você. Que tal você... Votar... Apoiar essa lei? Isso! Boa! Não sei o que que mudou, galera. Mas aparentemente a galera agora vota... Nas leis que eu quero, né? É isso, né? É isso. Obrigado. Obrigado. Isso aí. Galera, antes da gente continuar, deixa aquele like se você é novo no canal. Seja muito bem-vindo. Considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo aqui. E se você não é novo no canal, já acompanha há algum tempo, deixa aqui nos comentários com qual país você gostaria que a gente jogasse o Político Simulator na próxima série. Certo? Ok, declaração de campanha foi recebida com sucesso. Reuniãozinha. Café? Legal. Eu sou feliz. Beleza. Encantadora. Legal. A galera deve se orgulhar de você. Obrigado. Apoia, 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 né? Apoia. Certo? Eu estou desculpa. Ah! Apoia aí, pô. Tá zoando? Reuniãozinha com um bilionário, galera. Esse cara aqui é o cara que gosta da gente, tá? É sempre importante você ter em mente se ele gosta de você, como que ele é bem recebido aqui, como que é a popularidade dele. A popularidade dele, por exemplo, é 55%, tá vendo? Cafézinho? Não, obrigado. Não, não dá mal. Champanhe? Boa. Já ficou bêbado. Legal. Fala bem de mim em público? Sim. Ok. Boa ideia. Eu também acho. Que tal você me apoiar nas próximas eleições? Eu estou desculpa, mas nós ainda não agressamos. Não, não apoia. Tá bom. Que tal você se filiar ao meu... Você é o mais rico e o mais generoso? É muito caro. Ok. Beleza. Que tal você se filiar ao meu partido? Sim. É uma boa ideia. Se filiou. Beleza. Que tal você dar uma grana pro meu partido? Sim. Beleza. Tranquilo. Fechou. Reuniãozinha agora com o bilionário de direita, tá vendo, galera? O Eusébio de Almeida. Vamos oferecer um café? Não, obrigado. A Úlcera não deixa. Champanhezinha? E por que não jogar um jogo de louco enquanto você está nisso? Você acha que você pode me dar para dormir com o seu gosso? Não com o seu gosso? Não com o seu gosso. Aparentemente o cara me odeia, galera. E só está piorando a situação, entendeu? Ahm... Que tal... Você é rico e generoso? Você é rico e generoso? Por que você está nisso? Você não gosta de mim, né? Acho que não vai enrolar. Que tal você se filiar o meu partido? O que você acha? Hahahaha. Stop. Eu vou churrar. Oh, meu. Ah, tá bom. Deixei pra lá. Tempo perdido ali, né? O cara fez as declarações da imprensa. Foi bem vista, tá vendo? Aumentou bastante aqui a nossa popularidade. Além disso, transferiram 4.5 milhões, né? O nosso amigo lá de esquerda transferiu aí pro partido. Então a gente vai conseguir financiar a campanha com esses 4. Não é muito dinheiro, mas acho que dá pra financiar. Vamos lá. Beleza. Nossos agentes estão sendo presos o tempo todo, né? Eu não me lembro. Esse aqui no serviço secreto, a gente já tinha treinado eles. Tinha treinado? Não. O treinamento de agentes... Nossa. Basicamente não tem treinamento de agentes, né? Isso explica. Ah, a gente precisa treinar os agentes, galera. Porque senão vai dar ruim. Vai dar isso aí o tempo inteiro, a gente não vai fazer nada. Tá bom? Então sim, eu estou disposto a colocar um pouco de grana aqui sim, tá? Talvez até mais. 4.3, será? 4.3 e a gente tenta economizar isso em algum outro ponto. 4.3 é muito. Vamos com 2.8 aqui. 2.8, pronto. Ok? Aumenta isso aí. E deixa eu ver de onde a gente vai tirar isso aqui. Ok, galera. Estou fazendo um reajuste aqui na saúde, tá vendo? Eu basicamente estou tirando um pouquinho do reembolso de tratamento hospitalar e de medicação. Estou investindo muito aqui na modernização do equipamento médico. E também distribuindo aqui um pouquinho em medicina do trabalho, maternidade, outros setores aqui e tudo mais. E também aumentando muito nossa mão de obra. Basicamente esse dinheiro aqui é o dinheiro que a gente gastou lá no serviço secreto, né? E eu acho que foi uma boa realocação, na verdade. Talvez isso aqui dê bom. Vamos ver. Ok? De fato, deu bom. A galera agradeceu, tá vendo? Ganhou um pouquinho de popularidade com isso. Benefício da popularidade. E negaram sua popularidade em medidas do nosso governo. Legal. Esse cara não consegue falar de mim. Ele é de algum partido? Ele é. Do PNB. Legal. Ok. Tranquilo. Deixa eu ver como é que está a votação no parlamento, galera. Daquelas leis que a gente tentou passar. Já foi aprovado? Já foi aprovado? Eu não vi essa aprovação. Deixa eu ver aqui, galera. Agricultura, beterraba. Não. Ele está aqui dia 25 do 5. Ele já passou. Isso aqui bugou. Ah, quando é assim bugou, galera. Infelizmente bugou. Porque está sendo debatido ainda. Está criando um racha, etc. Quando é assim é porque bugou e não vai ter votação. Eles olhem isso. Ok. Vamos ver o que está acontecendo. O que é isso? O VNAS teve que ficar de energia. Isso é ruim. Mais mortes em clínicas após a queda de energia. A queda de energia aqui foi pesada, né? Deixa eu olhar uma coisa. Da galera que está participando. Eu sou com a melhor popularidade, né? Tá bom. Isso já ajuda. Deixa eu ver essa questão aqui da energia, galera. Porque não deveria ter caído desse tanto. Como é que está aqui a produção? Capacidade de produção de 399, a demanda nacional de 384. Ou seja, disso aqui sobra 15, certo? Só que a gente exporta 20. Ou seja, disso aqui fica faltando 5. Então a gente tem um déficit de menos 1. Vai saber por quê. A gente produz isso aqui, produz isso aqui. Cadê meu contrato de importação de energia? Cadê? Por que ele não está aqui? A gente não tem um contrato de importação de energia? A gente não tinha comprado energia de alguém? Eu acho que tinha, galera. Tá bom. Então assim, nós precisamos construir alguma coisa. O mais correto aqui seria importar, tá? Pelo menos uns 3 terramatis, hein? Se eu não me engano, o cara aqui da Venezuela, ele tem um pouco. Se eu não me engano, ele tem. Deixa eu ver se esse cara aqui também tem, galera, com a Colômbia. Ó, galera. A Argentina, em teoria, ela produz 91. Tá vendo? Capacidade de produção. E ela tem uma demanda nacional de eletricidade, certo? Ela não tem déficit de eletricidade. Eu tenho 1 terramatis de déficit de eletricidade. Então, seria interessante a gente tentar comprar aqui pelo menos 3. Vamos nos 2, vai. 2, a gente paga o preço que ela quer, que ela está pedindo. Eu não me importo. Vou me enviar isso aqui e ver se ela aceita. A resposta vai vir em alguns dias, tranquilo. Deixa eu tentar aqui comprar de outra pessoa também. Por exemplo, do Chile. Será que o Chile não deve? Eu também não consigo comprar dele, né? Quero comprar, por favor. Comprar. É, a gente não consegue comprar dele. Sim. Ele não está colado na gente. Deixa eu ver mais alguém aqui, galera. Um segundo. Galera, a Venezuela tem uma bela produção aqui, ó. Ela está com 5 sobrando. Vamos tentar comprar pelo menos 2. Mas, vamos oferecer aqui a grana que ela paga, tá? Vai ser mais caro? Vai. Mas, a gente está precisando. Isso aqui é uma medida, né? E é uma medida provisória. Vamos comprar 3 dela. Ela tem um superávit indecente. Então, vamos comprar 3. 5 anos. Tranquilo. Vamos me enviar isso, ok? Vamos ver o que vai rolar, tá? Opa! Julia Ferdei, presidente da Associação de Direitos das Mulheres. Inclusivemente, você conhecerá como símbolo da nossa luta de desigualdade. É isso. Você não quer fazer uma reunião comigo, não? Olha aqui comigo. Aqui, ó. Olha aqui comigo. Você fala bem de mim, pra galera. Aí, vai ser uma beleza. Tá bom? Legal. O que está rolando? Seca. Mais seca. Eu já mandei grana. Não precisa mais. Você já deu 272 milhões. Ah, precisa de mais um milhão. Não manda mais um milhão lá e pronto. Aparentemente, galera, ó. Acordo recusado de energia. Acordo recusado de energia. Ninguém quer me vender energia, né? O que é bem ruim. A galera tá, o que é? Satisfente com a política. Beleza, ok. Tamo junto. Reunãozinha aqui com a presidente, né? A Associação das Mulheres lá. Champanhezinha. Você é encantadora. Legal. Deveriam se orgulhar de você. Beleza. Que tal... Falar pra galera votar em mim. Ok, ok, ok. Que tal... Você falar bem de mim em público. Obrigado. Obrigado. Tchau. Olha, Hermione. E aí? É do Harry Potter, será? Ela tá aí falando bem de mim, né? Legal. Ok. Tamo junto, Hermione. Legal. Isso que é um encontro internacional, né? Galera, eu tô notando aqui o crescimento. Ele caiu um pouquinho pra 284. 284, tá vendo? 284, galera. Ainda é um crescimento alto, mas já dá pra dar uma tancada, tá? 8% ali ao ano, tá ok. Dá pra gente controlar a inflação. Que não tá controlada, tá vendo? Ela continua subindo. A gente vai ter que aumentar ainda mais a taxa de juros, tá vendo? Vamos aqui pra... 10% e meio. Vai dar uma segurada, porque senão vai ser ruim, galera. Declarações da imprensa da Hermione foi muito boa. Nova teoria. A companhia do tráfico de drogas. A companhia do tráfico de drogas. Você pode ver a descrição dessa teoria e a sua desenvolvimento na nossa página de suma. Você vai ter que ser cuidadoso e, se necessário, planejar uma campanha de informação e de construção para destruir. No longo termo, isso poderia dançar nossas relações com os Estados Unidos. Ok. O que que acontece, galera? Ele tá falando que o serviço secreto descobriu uma zoeira aí, né? Geralmente, eu acho que fica aqui. Não. Não é segurança cibernética também. Interior, aqui. Rumores. Consultaram aqui os secretos. São partidos políticos. Aqui. Teoria da conspiração. Aqui, ó. Isso aqui é a teoria da conspiração, tá vendo, galera? Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu tenho que começar, por exemplo, uma campanha para tentar desvendar o que que tá rolando. Tráfico internacional de drogas é, na verdade, supervisionado pela CIA e pelo governo dos Estados Unidos. O que lhes permite controlar o mundo, tá? Isso aqui, né? Teoria da conspiração. Então, a gente pode começar uma campanha para tentar desvendar isso aqui. Ou, simplesmente, deixa aí. It is what it is, né? Não é uma boa ideia começar a campanha aqui, galera. Porque a gente não investe direito na nossa inteligência, tá? Eu vou começar aqui só para mostrar para vocês como é que é essa mecânica aqui, tá bom? Então, vamos começar lá. Vamos ver o que que ele vai achar. Galera, eu tô pensando aqui. A gente vai vir nos navios de superfície aqui, tá? E eu vou vender esses negócios aqui. Por que que eu vou vender? Porque eu quero pegar esse dinheiro para mim e deixar ele no caixa. Por quê? Porque ele vai render justamente a nossa taxa que a gente tá elevando. Então, só com esses 4 bilhões aqui, por exemplo, nós vamos ganhar mais ou menos aí uns 400 milhões. Só de ter esse dinheiro no caixa. Então, a gente quer fazer isso aqui, sim, tá? Deixa eu vender isso aqui. Geralmente, as forças armadas, elas começam a ficar tristes se você começa a fazer isso demais, tá? Nossos agentes que enfrentaram essa organização confirmam o seu window de oportunidade. Máfia chinesa, ok. Vai lá. Provavelmente vai dar errado. Só que a gente tem treinado agora nossos agentes, né? Nossos agentes já não são tão terríveis. Ops. Lugar errado. Quero vir aqui em serviço secreto. Nossos agentes já não são, assim, terríveis. Ainda são ruins, mas não são terríveis, tá? Não pode ser que a gente consiga alguma coisa. Então, tem isso, tá? Além disso, tem o crescimento aqui de 8,21%. O crescimento, ele realmente reduziu. A gente aumentando a taxa de juros, isso é normal. Eu não posso sair investindo muito dinheiro ainda, porque senão esse crescimento vai explodir. A taxa de juros vai explodir. Isso seria bem ruim. Só que uma coisa que a gente esqueceu de olhar, galera, é como é que tá a situação do Covid, tá? Leito, ó, tem 10% do leito ocupado. Vamos ver como é que tá aqui. Máscara tá controlada. Máscara cirúrgica. Máscara protetora também controlada, ok? Teste pra detecção a gente tem, né? Gasta aí 97 mil a cada duas semanas. É bastante coisa. A gente tem teste. Tratamento antiviral a gente não tem, tá? A gente não tem tratamento antiviral. Talvez a gente devesse comprar aqui um pouquinho de antiviral de alguém. Não comprar aqui dos Estados Unidos mesmo? Bom, a gente tem que gastar grana, mas enfim, desgoda isso. Compre aí, perfeito, ok? Deixa eu ver aqui, vacina. Vacina tá acabando. Ah, mas tem... Não, pera. Eu tenho 30 mil e eu tenho 125 no estoque. Não, tá tranquilo. Dá pra aguentar aí um pouquinho. Certo? Deixei. Olha só, galera. Estados Unidos aceitou o acordo, então ele vai entregar um pouco lá de tratamento antiviral pra gente. Nós precisamos mesmo. Rede... Erradicado. Yes! Isso aqui me dá popularidade. Isso aqui é maravilhoso, tá? Antiterrorismo no mundo e tal. Hoje eu tô na China. A China também começa a olhar a gente com bons olhos quando a gente faz isso. E agora a gente só tem 3,5 bilhões aqui de reserva no Tesouro. Mas deixa essa reserva aí acontecer por enquanto. Por enquanto a China não gosta, né? O suficiente de mim. Ah, isso tá tranquilo. Eventualmente, galera, eu quero conversar com o Japão aqui. Provavelmente no próximo ano, depois das eleições, eu vou tentar fazer um acordo de migração com o Japão. Basicamente é aceitar estudantes dele e mandar estudantes pra mim, tá? Basicamente isso. O tratamento em Roraima tá meio lotado. Isso é perigoso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Leite da UTI, mas... Do nada. 64. Uau. Do nada, galera. Isso aqui subiu dessa forma. Isso porque a gente tem basicamente quase todo mundo aqui, ó. Vacinado, tá vendo? Então agora a gente tem que manter antiviral. Basicamente é isso. A gente ficou sem antiviral, deu esse problema aí. A gente tem que manter antiviral pra funcionar direito. É isso. Ok, galera. Tá previsto pra chegar antiviral agora, tá vendo? Ok. Em teoria, chegou, certo? Não? Não. Passou pra... Não, agora a gente tem uns... Não, a gente tem encomenda. Quando que esse negócio vai chegar? Não faça isso. O tratamento antiviral. 9 do 7. Não, é 9 do 7. Olhei errado. Uh, galera. Meu Deus. Olha esse superávit. Holy. Holy. 15 bilhões de superávit, galera. Meu Deus do céu. 15 bilhões. Não dá pra ouvir aqui? Não dá, né? Ah, queria mostrar pra vocês. 15 bilhões, galera. 15 bilhões. Uau. 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 É muito dinheiro em caixa, tá? Nossa balança está extremamente positiva. A gente pode continuar incentivando? Pode, galera. Pode, tá? Nossa inflação aqui caiu... Subiu pra 7%. Ela tava menor do que 7, né? Tem que prestar muita atenção nisso. Nosso crescimento tá em 8, tá vendo? Então o crescimento tá maior que a inflação? Tá, então tá beleza. Só que se isso aqui inverter... Não fica legal não, galera. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a inflação. Se ela já reagiu à nossa mudança de taxa. Ela reagiu. Ela deu uma chatada. Só que eu acho que a gente vai ter que aumentar ainda mais, tá, galera? Então eu vou aumentar aqui mais 1% dessa taxinha aqui. Vamos pra 11,5. Tá certo? E vamos... Mais 1% só. E vamos ver como é que essa... Essa... Inflação aqui, ela vai se manter. Certo? Repara, galera. Eu não tô construindo nada. Eu não tô fazendo nada por enquanto. Por quê? Primeiro, eu quero manter esse dinheiro em caixa de fato. Pra gente gerar mais e mais dinheiro. De repente a gente não vai conseguir nem gastar esse dinheiro mais. E segundo, se eu ficar construindo coisas demais, eu vou incentivar demais o país. Incentivando demais o país, nosso crescimento vai às alturas. Só que o crescimento das alturas é inflação alta, você derruba o poder de compra. Aí é uma porcaria, né? Por enquanto deixa do jeito que tá. Tá certo? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou... Encerrar esse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais que eu queria ter vocês comigo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pra gente ver mais episódios. Enfim. A gente pode continuar essa campanha aqui. Tamo tirando o Brasil do buraco, tá? O mais difícil agora vai ser ganhar essa campanha. A campanha eleitoral aqui é bem complicada. Mas eu acho que com a grana que a gente tem, com os subsídios aqui que a gente fez, com esse caixa que a gente fez no tesouro do país, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Tá bom? Mais que eu queria ter vocês comigo. Um abraço do Aca e até mais. Tchau, tchau.